Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia vinte e dois de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Inverno se despede com um calorão de quarenta graus em Três Lagoas. Novo PAC prevê investimento de vinte e nove bilhões e retomada da UFN3. Comércio terá funcionamento diferenciado no feriadão de outubro. Moradores comemoram a chegada de asfalto e drenagem na Avenida Jari Mercante. O PROCON alerta para golpes usando o nome da instituição. Pesquisa aponta grande variação no preço da carne em estabelecimentos de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro participa de evento em comemoração ao aniversário do Viveiro Municipal. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian para esta sexta-feira. Emerson, bom dia pra você. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. Viveiro Municipal completa vinte anos com doações de quatorze mil mudas para a comunidade. Já, já, mais informações. Combinado, Emerson, seis e trinta e dois. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto, os destaques do setor policial. Para esta sexta-feira, Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Daqui a pouco queremos destacar apreensões feitas pelo SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil, aonde o pessoal trabalhou bastante. dois mil reais de maquinários furtados foram recuperados, além de traficantes presos. Todos os detalhes do setor policial daqui a pouquinho no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo. Seis e trinta e dois agora, seis horas e trinta e dois minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. E o calor intenso continua com reflexos em Mato Grosso do Sul, deixando as temperaturas acima de trinta e cinco graus em todos os municípios. O recomendado é beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol. Em Três Lagoas, nesta sexta-feira, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima deverá ser de trinta e sete. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e sete graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro graus e máxima deverá ser de trinta e sete. Inocência tem mínima de vinte e três e máxima de trinta e sete. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima de trinta e sete. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, até que enfim voltou, né? Não, eu sempre estava por aqui, né? É, né? Me abandonou uns dias aqui, né? Abandonou uns dias aqui, né? Como é que está de volta, Totó? Qual que é a previsão do tempo? Bom dia, bom dia, Ana, bom dia a você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã de sexta-feira. Sextou, graças a Deus. Um sol pra cada um, trinta graus nesse momento. Trinta graus? Exatamente, Ana. Vou até mostrar pra você aqui no aplicativo. Trinta graus. Trinta graus. Nesta manhã, isso mesmo. Sensação térmica de vinte e nove, não adianta muito, mas é essa é a temperatura que a gente começa a sexta-feira. Provavelmente vai ficar bem mais quente, né? Durante o dia. E a umidade relativa do ar tá em trinta e cinco por cento já pela manhã. Então, o conselho de se hidratar é redundante aqui, tem que tem que acontecer mesmo. Ai, ai, gente, começamos com trinta graus, Totó? Trinta graus, umidade baixíssima já? Baixíssima. Meu Deus, gente, por isso. Preocupante, viu? É por isso que a gente está passando mal, viu, gente? É, é por isso que a gente está vivendo assim, parecendo num clima de deserto mesmo. Nossa, horrível. Muito, muito, muito calor mesmo demais, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui no céu de Três Lagoas, abrindo a janela aqui e temos imagens do Max, nesse sol que já vem tostando já pela manhã. Uma imagem muito bonita entre as árvores, mas a gente sabe que esse clima, posso dizer, bucólico da imagem, não vai ser durante o dia, não, né? Ah, quem dera se fosse assim, sombrinha, solzinho e fraquinho, né? Ah, meu Deus do céu, só ilusão, Antônio Luiz, porque a previsão do centro de monitoramento do tempo, do clima para esta sexta-feira, a gente aqui em Mato Grosso do Sul, é de tempo estável e muito seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, são previstos, conforme você já disse, baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10 e 20 por cento. Olha só, 10 e 20 por cento. Por isso, claro, recomendo esse beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. De acordo com o Sentec, a capital Campo Grande terá a mínima de 25 e a máxima de 36 graus. Em Dourados, 24 pela manhã e 39 graus à tarde. Outras máximas previstas pelo IMED aqui para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira são de 36 graus em Costa Rica, 38 graus em Naviraí, IVM Nova Alvorada do Sul, 39 graus, Nova Andradina, Paranaíbe, Três Lagoas, também 39 graus e Água Clara, 40 graus. Gente, três municípios aqui de Mato Grosso do Sul passaram dos 40 graus na quinta-feira. O índice podem variar de 40 graus em Água Clara. É a segunda maior do Brasil, 40,7 graus a temperatura de Água Clara, gente, para hoje, 40,3 graus para Porto Murtinho e 40,1 graus para Paranaíba. A meteorologia indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade durante todo fim de semana com a atuação de um bloqueio atmosférico que favorece a intensa onda de calor. Esse bloqueio ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que impede o avanço das frentes frias. A bolha de calor que atinge Mato Grosso do Sul nesta semana permanece pelo último dia de inverno de dois mil e vinte e três e pode registrar temperatura máxima de quarenta e um graus. A primavera tem início exato às três horas e cinquenta minutos de sábado. Então o inverno se despede assim de uma maneira bem diferente, Antônio Luiz. Muito diferente que última semana quente essa de inverno e a não vai entrar nem no verão, né? Vai entrar na primavera. Primavera. Dá pra ter um clima ameno e tudo. Realmente dá típico. Não dá pra entender essa essa tempera, essa nessas previsões, enfim, essa as estações, essas estações do Brasil, inverno com calorão desse. É, antigamente era um pouco mais definido, né? Nossa, mas como que pode? Isso é mais quente. Olha só, nenhuma nuvem, ou seja, hoje vai pegar. Lembrando, Ana, que o que você falou dessas máximas aí de quarenta graus, quarenta e um, as medições nos centros meteorológicos são feitos à sombra. Então. Imagina no sol. No sol. É por isso que a sensação era bem maior, né? Ela registra uma, só que a sensação outro dia, Três Lagos fez trinta e oito com sensação de quarenta e um, gente. É. Outro dia com sensação de quarenta e três. É coisa assim que você sente a pele arder, né? Você sai um pouco no sol, parece que você fica o dia todo com a pele ardendo, né? É, o organismo se ressente, né? Muito. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e a hidratação é um desses cuidados que tem que ser feito com todo o carinho mesmo. Olha, e muita gente com problemas respiratórios, garganta, eu mesma, minha garganta já ontem começou a doer, hoje já fiquei mais, amanhã se fanha. Umidificador de ambiente é necessário. É. Se você não tiver toalha molhada, bacia d'água dentro de casa. E não tem como ficar sem o ar-condicionado, né? Exato. E o ar-condicionado, né? Meu Deus. E quem não tem, gente? Aham. Ventilador, o ar sai quente, hein? Exato. Climacizador é uma boa opção também, porque daí você vai água, ele umidifica o ambiente. É bom quem não tem ar-condicionado, liga o ventilador com o humidificador ali, ajuda a espalhar um pouco aquela água pro ambiente, né? Dá uma melhorada. Mas eu vou te falar, ontem, inclusive eu estive mal, hein? Ah, olha, saindo muita gente reclamando de mal-estar. Realmente. Corpo ruim, moleza, dor no corpo, por conta desse calorão, nós não estamos acostumados com esse calorão, né? Falar, ah, a gente tá acostumado, mas é 30 graus por aí, daí chega quase 40. Fora de época. Sem esse sol, desse jeito, tá mais quente no inverno do que no verão, gente. Amanhã, então, começa a primavera, hoje é o último dia do inverno, gente. O inverno se despede assim, quente, 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 quente. Fervendo. Fervendo. Como que tá aí na cidade? Eu não sei se o inferno é quente assim, mas se for, meu amigo, tem muita gente que vai sofrer lá, hein? É. Falar uma coisa. Estamos um pouquinho mais perto do sol, não do céu. É isso. E pro final de semana, Totó, como que vai ser o sábado? Diz que o sábado, gente, vai ser mais quente, viu? Verdade, verdade. Diz que o final de semana vai ser de calorão aqui em Três Lagoas, todo, mas aliás, no Brasil, gente, está esse calorão. É, de forma geral. Aqui no Mato Grosso do Sul, nem fala, então, né? Porque aqui já é quente sempre. É. E agora, nessa época do ano, então? Manhã também do mesmo jeito, com essa máxima aí, já pela manhã, bem alta, né? De trinta graus e a tarde quarenta, quarenta e dois, por aí. No sábado, no domingo, mais quente ainda. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, segunda-feira, terça-feira, ou seja, a semana, está terminando quente e vai começar também no mesmo, no mesmo clima. É, gente, é isso aí. E você já veio de florzinha aí, todo floridinho, já pra chegada da primavera, é isso? Isso, isso mesmo, isso mesmo, é primavera, amanhã. Amanhã já começa já, a camisa toda de florzinha. Aham. Bonito, né? Aham. A Renata gosta. É. Eu não vou nem falar nada, Antônio Luiz, florzinha, homem de florzinha. Oh, Antônio Luiz, só você mesmo. Mas tá certo, é primavera, né? Tá valendo, né? É isso, gente. Então, essa é a previsão do tempo pra esta sexta-feira, calorão, final de semana também, vai ser muito quente aqui em Três Lagoas, se preparem. E ontem, inclusive, eu conversava com o pessoal ali do balneário, o pessoal tava me dizendo que muita gente frequentando o balneário com esse calorão durante a semana também, lembrando, gente, que no último final de semana, no último domingo, é, tivemos aí ataques de piranhas ali no balneário, piranhas atacaram algumas pessoas, morderam ali o pé de alguns banhistas, e por conta disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou uma varredura no balneário durante esta semana, passou arrastão, e sabe quantas piranhas foram capturadas no balneário, Totó? Não, não, tinha muita piranha lá. Sabe quantas? Hum, sete. Sete piranhas? Sete piranhas foram capturadas no balneário. É, olha, é preocupante isso, mas interessante, inclusive nós estamos conversando sobre isso, é dos frequentadores tomarem cuidado com o que levam pra dentro da água, porque é isso que tá atraindo esses animais, né? Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Parecido de Moraes, infelizmente mulheres entram menstruadas no balneário, jogam absorventes lá na área de banho do balneário, e isso atrai piranha, atrai sangue, né? Gente, pode isso, é uma coisa absurda, né? É horrível, né? É uma coisa absurda, é uma falta de respeito, é uma falta de higiene, é uma falta de... Serem do quê, viu, Totó? Porque pelo amor de Deus, viu? Será que faz em casa isso também, né? Joga em qualquer lugar. Tem que preservar, gente, tem que cuidar da área ali, tem a tela de proteção, enfim, às vezes por conta de filhote ali, eles estão verificando como que esses animais estão entrando ali nessa área de banho, se quando o filhote já estava ali no local, se foi desova, enfim. É, mas sete piranhas foram capturadas no balneário nesta semana, então todo cuidado é pouco e mesmo assim, é, segundo os funcionários ali do balneário, as pessoas estão frequentando normalmente o balneário, porque a gente, infelizmente, as pessoas não tem outro local pra ir, né? O local público, a única área de lazer de banho apropriada é o balneário e tá tendo uma movimentação muito grande agora com esse calorão. É, tem pessoas que vão pra Cascaleira que não é recomendável, não é o local ideal pra banho, viu, gente? Ali, infelizmente, muitas pessoas já morreram na Cascaleira, então evitem esse local pra banho, porque é perigoso. O balneário, apesar das piranhas, ainda é o local mais seguro e a secretaria está atenta, montou uma rede ali, já capturou o sete, tomara que não encontre mais pra que os banhistas, as pessoas possam ali aproveitar o seu momento de lazer, se refrescar desse calorão que tem feito aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e cinco minutos agora, seis e quarenta e cinco, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Ana, na manhã de ontem, o SIG, setor de investigações gerais, junto com a força tática, prenderam um rapaz de 23 anos por tráfico de drogas ali no Novo Oeste, no conjunto residencial Pardal. Por lá, os policiais monitoravam o homem que estava sendo denunciado anonimamente por populares que estaria vendendo drogas no apartamento. Após um trabalho de inteligência, a Polícia Civil conseguiu levantar informações da movimentação de usuários indo até o local para comprar entorpecentes. Com o apoio da Força Tática, a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento. Dentro do local, os policiais encontraram 26 papelotes de cocaína, 10 papelotes de maconha e 6 papelotes de crack. O homem recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante e a Polícia Civil também investiga os fornecedores desse rapaz que servia o entorpecentes para ele manter a famosa boca de fumo funcionando. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm intensificado o combate nesses locais para coibir a venda e o consumo de entorpecentes, já que são desses lugares que saem a droga, que mantém os usuários na fissura, viciados e, é claro, praticando furtos para manter o vício sempre alimentado. Denúncias anônimas podem ser feitas no telefone 190 e a Polícia Militar e a Civil trabalham em conjunto para levantar as informações, levantar as provas, judicializá-las para que possam fazer aí o trabalho mais eficaz no combate à venda e a comercialização do entorpecente de drogas. Ana? Exato, Alfredo Neto, mas não foi a única ocorrência registrada aí nas últimas 24 horas, não, né, Alfredo? Não, Ana, ontem também o SIG já aproveitou que estava na rua, aproveitou o carreto, pegou um homem aí de 39 anos que tinha furtado uma residência, furto esse que deu um prejuízo de dois mil reais em ferramentas de um trabalhador de 90 anos já aposentado que estava já descansando e teve a casa invadida. A casa desse idoso teve aí roçadeiras, escada, entre outras ferramentas furtadas. Durante o registro do boletim de ocorrência, um vizinho desse idoso também procurou a delegacia para registrar um furto de botijões de gás. Dois furtos num período de cem metros em menos de uma hora. Chamou a atenção da polícia civil que abriu o inquérito e o SIG abriu investigação para tentar identificar quem era essa pessoa e realizar a prisão. Rapidamente os policiais conseguiram identificar o homem, foi até a residência desse suspeito aonde ele não foi encontrado. Depois de um trabalho de inteligência, os policiais conseguiram localizar o homem em via pública e o homem confessou ter furtado as residências e levou os policiais até o local aonde ele vendeu os produtos. O mesmo foi preso em flagrante por furto, os produtos foram recuperados e aquele que comprou acabou assinando aí uma bronca de receptação para responder judicialmente. Agora, com esse homem preso em flagrante, a polícia espera que os moradores da região aonde ele estava agindo ganhem um pouco de tranquilidade porque o rapaz estava furtando com força, Ana. Dois furtos em menos cem metros e em menos de uma hora realizadas por esse suspeito de trinta e nove anos que acabou preso ontem, Ana. Tá certo, Alfredo, realmente complicada esta situação, muitos furtos registrados aqui em Três Lagoas, a gente vê a pessoa furtando botijão de gás, gente, equipamentos, é um prejuízo danado para o cidadão, a gente sabe a falta que esses materiais faz para quem precisa, para quem depende desses materiais para trabalhar, é um botijão de gás para a dona de casa, olha o preço que está o gás de cozinha hoje, é lamentável, muitos furtos registrados em Três Lagoas e a polícia precisa dar uma resposta rápida para esses furtos também, né, Alfredo? É, Ana, infelizmente a sociedade fica de mãos atadas por conta desses furtos que só tende a crescer conforme as pessoas vão evoluindo, algumas pessoas vão sendo adolescentes, entrando na maioridade, alguns acabam efetivamente deixando aquela aventura de experimentar droga por conta de uma aventura, de uma festa, alguma coisa e acabam se tornando viciados e esses acabam indo para esse mundo, esse submundo que é o furto para poder alimentar a dependência e infelizmente a gente vê que a segurança pública ela tenta fazer o serviço de identificação e judicialização do problema, só que o problema ele tem uma parte fundamental que ainda não está assistida, que é o da saúde pública, já que a maioria desses furtos são praticados por usuários de drogas depois de presos, são penas brandas porque eles não colocam em risco a sociedade, acabam às vezes saindo até na mesma hora da delegacia, antes da própria equipe policial que efetuou a prisão e eles acabam voltando após cometer outro furto e assim é um círculo vicioso, furtam, vai para a delegacia, acabam saindo, até que um momento a justiça acaba decretando a prisão, a pessoa passa 15, 20 dias, só que logo ela sai, dentro do presídio existe uma máxima que lá não pode consumir crack, no máximo maconha, mas na rua, colocou o pé na rua, volta para o crack novamente e aí começa outra vez furtar, causar problema, transtorno, dor de cabeça para a sociedade e a gente vê que a polícia continua naquele enxugar gelo, pega o usuário que estava cometendo o crime, leva para a delegacia, faz o registro da ocorrência, se não tiver em período de flagrante, o mesmo sai dando risada pela porta da frente da delegacia, se estiver em período de flagrante, por mais que o delegado efetive o flagrante delito no exato momento, a hora que chega na audiência de custódia, geralmente algum juiz ou promotor acaba vendo ali que o prejuízo material é inferior ao processo, então acaba liberando o cidadão para que ele possa responder em liberdade ou com uma tornozeleira eletrônica, infelizmente nada desses recursos intimida essas pessoas que só querem um único objetivo realizado, manter o uso do entorpecente em dia, bateu a vontade, nada segura esses usuários que são praticamente zumbis vivos e precisa ser assistidos pela assistência de saúde, seja municipal, estadual ou federal. Exatamente, Alfredo Neto, obrigada, viu Alfredo, pela tua participação, já você volta com mais informações direto das ruas da cidade, 6 horas e 52 minutos agora, 6 e 52, agora em a pouco nós falamos do calorão, né gente, que tem feito aqui em Três Lagoas e a Dani Isabela, ela diz, olha, bom dia, nesse calor ontem à noite, sem luz no Jardim das Oliveiras, como assim, ô Dani, acabou a energia aí com esse calorão, como que faz, gente? Sem ar-condicionado, sem água gelada, sem ventilador, complicado, hein gente? Difícil a situação e agora também vai chegar nesse período de calorão, dá muito pico de energia também, não sei se o sistema da Electro não dá conta, mas a gente registra aí muitas reclamações nesse período do ano de picos de energia. 6 e 53, muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente, mandando seu bom dia através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, eu quero agradecer a audiência do Edivaldo Santos, da Lúcia Rodrigues, da Dina Souza, o Gilson Botaro, a Gedalva Tenório, ela diz, olha, bom dia querida Ana Cristina, hoje um dia muito triste, com a perda irreparável da jovem ex-jogadora de vôlei feminino, a Valesca, é verdade, né professora? Lamentável uma morte aí dessa atleta, né? A gente lamenta muito, se solidariza com todos. A Neide Aparecida também na audiência, Noemi Medeiros, sempre na sintonia, obrigada lindona pelo carinho, Francisco Bandeira Carvalho também, ele diz, bom dia pessoal, bom dia Ana, tomem bastante líquido, tem que tomar bastante água mesmo, viu gente? Tá muito quente, muito calor e daqui a pouquinho a gente continua interagindo, mandando mais recadinhos, fique à vontade, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Seis e cinquenta e quatro? Gente, no próximo mês, nós teremos mais um feriadão prolongado, viu? Em outubro se comemora a divisão do Estado e o dia de Nossa Senhora Aparecida. E o comércio de Três Lagoas, como será o funcionamento? Onze de outubro será uma quarta-feira, dia da criação de Mato Grosso do Sul, um feriado estadual. Na quinta-feira, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida, um feriado nacional. A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado já decretaram um ponto facultativo. Com isso, os servidores públicos terão um feriadão prolongado. Diferente do poder público, o comércio de Três Lagoas tem horário diferenciado e não permanecerá fechado dois dias, como explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres. Tradicionalmente, nós temos o dia 11 como um dia de comércio normal, apesar de ser um feriado, nós temos esse acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas. E no dia 12, é feriado fechado mesmo, mas aquelas lojas que desejarem abrir, farão aquele acordo tradicional e poderão abrir suas portas para que atendam os clientes, os consumidores que desejarem fazer suas compras no dia 12 de outubro. O feriadão de outubro coincide também com a semana de saco cheio, que não tem aula nas escolas durante uma semana. É, pois é, né gente? Então vamos ter um feriadão aí em outubro, né? Divisão do Estado, a criação de Mato Grosso do Sul se comemora dia 11 de outubro e dia 12 de outubro é um feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, feriadão prolongado para os servidores públicos. O comércio, claro, não vai permanecer fechado durante dois dias. O comércio, então, abre no dia 11 e fecha no dia 12, né? Claro que quem abrir funcionar no dia 11 tem que protocolar um pedido no sindicato do sindicato de varejo, né? Sindicato do Comércio Varejista e tem que pagar 100% de hora extra para os funcionários. Já nas repartições públicas, não. Emenda tudo, né gente? 11, 12, 13, 14, 15. Eita, nós, né? Quem pode, pode, né? Quem não pode, comércio não. Comércio não dá para ficar fechado aí dois dias seguidos, então abre no dia 11 e fecha no dia 12. 6h57 agora, 6h57min. Nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpio Mancini, 3.565. RCN Notícias Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp 998955576. www.trêslagoasolar.com.br Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Agora, sete horas em ponto e eu quero falar para você sobre a Três Lagoas Solar. Que tal reduzir sua conta de energia em até 90%? Já imaginou? Então, a Três Lagoas Solar tem a linha completa de instalação solar residencial. E isso é a pronta entrega. Você vai parcelar em até 84 vezes, com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento pelo site www.trêslagoasolar.com.br Ou ainda, você pode usar o WhatsApp 9989555576. Ana? Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Olha só, eu estou recebendo mais recadinhos aqui. O pessoal falando de pico de energia ontem, né? A Jaqueline Lopes Paz, ela diz, olha, ontem também faltou energia no Sete Sul durante o dia. O calor está demais, imagine ficar sem energia. Realmente, viu, Jaque? Vamos entrar em contato com o Electro, para a gente saber o porquê dessa falta de energia, o porquê desses picos de energia, tá? Obrigada pela audiência. Quem também está reclamando aqui de pico de energia é o Toninho, lá do Parque São Carlos, Antônio Ramos, né, Toninho? Ele diz, bom dia. No Parque São Carlos, ontem, em minha casa, a energia estava oscilando com picos e até acabando por alguns momentos. Ninguém merece, hein? Não mesmo com esse calorão, hein, Toninho? Obrigada, viu, pela audiência. Quem mais mandou um recadinho para a gente aqui também? Interagindo. A professora Gedalva Tenório, né? Agora, em um pouco, nós falamos do feriadão prolongado de outubro. Ela diz, olha, quando eu estava na ativa como funcionária pública, eu amava esse feriadão, essa ponte, então. Ei, os servidores públicos adoram, né, professora Gedalva? 11, 12, 13, 14, 15, feriadão prolongado em outubro, né? Para os servidores públicos, é uma maravilha. A professora Gedalva ainda, ela diz, olha, Ana, ontem foi o dia de vitória para os povos originários. O STF derrubou o marco temporal com o placar de 9 a 2, sendo esses dois votos contrários de ministro indicado pelo inelegível Bolsonaro. A Lucivânia Rodrigues também na audiência, bom dia, viu, querida, pela participação. O Ribamar Leite também, lá em Macapá, acompanhando o RCN Notícias. A Leonora Marques também, ela diz, bom dia, Ana. Uma sexta-feira, uma feliz sexta-feira para todos do RCN Notícias e ouvintes. Um abraço, que Deus abençoe você sempre. Obrigada, viu, querida, pelo carinho, pela audiência. Fiquem à vontade, tá, gente? Pode interagir com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Dinah Andrade também, do Rodrigo José Ferreira, lá em Brasilândia, acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada a todos vocês, gente, pelo carinho. Fique à vontade. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, pode participar com a gente. Tem promoção também, enfim, fique à vontade. 7 e 3, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações para a gente agora, do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Vamos lá, já o Alfredo está indo de jeito. Oi, Alfredo, é com você. Olá, Ana. Ontem, o SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil, conseguiu recuperar uma bicicleta Aro 29, que havia sido furtada em Translagoas, após conseguir identificar o autor do furto. O homem, que foi flagrado por câmeras de seguranças de comércios, passando por vias públicas com a bicicleta Aro 29, após furtar em um comércio na área central de Translagoas, foi identificado, velho conhecido do setor policial. Aí, ficou fácil para a polícia conseguir chegar até o rapaz e recuperar essa bicicleta da vítima. O homem, de 36 anos, recebeu voz de prisão em flagrante delito, foi levado para a DEPAC, passou por exames de corpo de delito, passou pela audiência de custódia e já está no presídio de segurança média, respondendo pelo crime que cometeu. Ele, que também é suspeito de cometer outros furtos, mas, segundo a polícia, ainda precisa de algumas imagens e testemunhas para comprovar a materialidade do furto deste homem, que, a primeiro momento ali, acabou negando os demais furtos. Mas a polícia sabe que, com provas e testemunhas, conseguirá identificá-lo como autor dos crimes a qual ele está sendo suspeito, e, assim, conseguir responsabilizá-lo para que ele pague pelos crimes cometidos e fique mais um tempo ainda no presídio de segurança média, dando um pouco de paz e tranquilidade para a sociedade que está sendo vítima desses furtos. E, para complementar, Ana, as ondas de furtos em Três Lagoas, tivemos aí uma loja que foi furtada na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos, nesta madrugada, onde teve a fachada de blindex, a porta de blindex, quebrada e alguns produtos furtados. O boletim de ocorrência está sendo lavrado neste momento. Assim que os detalhes estiverem descritos, a gente traz informação ou aqui no RCN Notícias ou no site RCN67JPNews com mais detalhes. Estamos aqui no Procon, eu e o cinegrafista Max, onde, daqui a pouco, iremos falar de golpes que estão sendo aplicados em Três Lagoas e os marginais estão utilizando o nome do Procon para poder conseguir lubridiar as vítimas e arrancar dinheiro dos Três Lagoenses. Ana. Tá certo, Alfredo. Já, já você volta, então, com essas informações para a gente. 7h06 agora, 7h06. A gente muda de assunto agora para falar de uma pesquisa realizada pelo Procon em relação à carne bovina. Gente, olha só. O Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o Procon de Três Lagoas, realizou, do período de 18 a 19 de setembro, uma pesquisa de preço para auxiliar o Três Lagoense na hora de ir ao açougue em busca de carne bovina, suína e aves. A pesquisa levantou o preço de 30 variedades de carnes em 12 estabelecimentos. O colchão mole, carne de primeira linha, mantém a média referente ao mês de maio, custando de R$ 31,90 a R$ 45,55. Atualmente, o quilo da costela varia entre R$ 19,90 a R$ 27,90. E se optar pela carne suína, o quilo do pernil custa de R$ 11,99 no estabelecimento mais barato a R$ 24,90 no mais caro. A sobrecoxa de frango, por sua vez, varia entre R$ 10,90 e R$ 25,00 o quilo. Claro, né, gente, que tem que verificar de um estabelecimento para o outro. Tem estabelecimento que ele realmente tem um preço mais elevado, no outro tem um preço mais barato. Geralmente, nos açougues, o preço é um pouquinho mais elevado, se comparar aos supermercados, porque os supermercados compram em grande quantidade. Só que tem uma variação grande demais, né, de um estabelecimento para outro. Olha aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, a... Qual carne que você gosta aí, Totó? Fala aqui para eu ver na pesquisa aqui, qual que é aquela que você mais... Aquela alcatria. Alcatra, vamos ver que é alcatra. Aqui é alcatra, ó. O quilo no estabelecimento custa, no mais caro, R$ 52,00 o quilo. Opa! É R$ 52,00, olha só. R$ 52,00. Não vou comprar lá, não. E no mais barato, R$ 37,95. Olha a diferença. É aonde eu vou. R$ 37,00, tem diferença alcatra? Não tem. Não tem, é a mesma carne, né? É a mesma carne, né? Aí eles me falam que, não, porque a gente fez uma embalagem a vácuo aqui, e daí a carne... Nem carne a vácuo eu gosto. Juta sangue, credo. Então, é... Mas essa é a diferenciação, né? É. Não, pode ter de um outro, né, uma coisinha mais, mas uma diferença tão grande assim, de R$ 37,00 a R$ 52,00. Isso não muda nem o animal, né? Não, porque é bovino, né? Tem. Vamos lá, outra carne. Costela, costela. Opa! Costela é bom, né? É bom, hein? A costela não tem tanta diferença, não. No local mais barato, ó, R$ 19,98. No local mais barato. No local mais caro, tá custando R$ 23,95. É, não há diferença muito grande, não. Então, não tem muita diferença, não. Vamos lá, para a picanha. Opa! Gosta de picanha? Gosto, né? Eu não tenho visto, mas gosto. Tá difícil, Totó? Não barateou a picanha? Não, não. A picanha começou a aparecer mais esse ano, né? Mas eu queria que fosse mais frequente. É, eu não sei. Também... A picanha também não faz parte do meu cardápio, não. Mas vamos lá. É, mas é gostoso. É, olha só a picanha, né? No local mais barato, ela foi encontrada R$ 55,00. Opa! E sabe quanto que está no local mais caro que o quilo de picanha? Chuta. Ah, uns R$ 80,00. R$ 99,00. O que que é isso? R$ 100,00 o quilo da picanha. Pode isso, Três Lagos? Não pode. Não custa isso, custa um quilo de picanha. É mais uma daquelas peças que eles colocam lá, embalada vaca, com maturada. Tem ouro? Tem ouro? É. É embalada ouro? Não pode, né, gente? O que que é isso? R$ 99,00 o quilo da picanha, no local mais barato, R$ 55,00, e no mais caro, R$ 99,00, quase R$ 100,00 um quilo de picanha. Não, não. E também não, né? A peça, pelo amor de Deus, é muito exagero, hein? Vamos lá, ponta de peito. Ponta de peito, ponta de peito. Pode falar. Vai, vai, vai. Vai na ponta de peito. É uma delícia, ponta de peito assadinha. Deu um tempo. É, vamos lá. A ponta de peito, olha, no local mais barato, custando, R$ 19,00 e R$ 89,00. E no mais caro, custando R$ 29,50. É, não tem diferença também. É uma variação de R$ 10,00. É. R$ 10,00 o quilo. Mas não é tão exorbitante. Não é igual a picanha aí. É, a picanha tá fora do comum, muito caro. Fraldinha, tem aí? Fraldinha, vamos ver a fraldinha aqui. Fraldinha, deixa eu ver se tem patinho, peixinho. Não, fraldinha não tem nessa pesquisa, eles não colocaram. Deixa eu ver se tem aqui fraldinha. Ah, não, não tem a fraldinha aqui. A fraldinha é uma peça gostosa também, porque é rásco. É bom? Bom, bom, muito bom. Tem o patinho aqui, que muita gente faz. Opa, o patinho que a gente usa pra tudo, quase. Saída, né, pra moer. Não tem muita diferença não, mas tá caro o quilo do patinho. Tá quanto aí? R$ 32,95 no mais barato e no mais caro R$ 38,90. É, mas uma diferença pequena também. Pequena, mas tá caro o quilo, não tá, não? Quilo do patinho, hein? É, que é uma carne sem gordura, né? Então... Mas tá carinho, né? De forma especial, é. Olha, e o cupim, o cupim, tem gente que adora cupim. Vamos falar então, é, cupim, diga aí o cupim. Olha lá, o cupim, ó, no local mais barato, custando R$ 31,90. E no mais caro, custando R$ 55,90. Variação grande, hein? É, bem grande mesmo. Será que tem a ver uns ourinhos, alguns, ou não? Deve ser, né? Porque, poxa vida, era uma carne que era... É doido. Bem assado, será já? Exato. Deve ser. Só se bem assado. Deve ser. Pelo amor de Deus, gente. Uma da discussão dessa semana, o filé mignon. Tem filé mignon ali? Tem filé mignon. Vamos ver aqui o filé mignon. Deixa eu ver. Aqui, ó, filé mignon. No local mais barato, custando R$ 45,90. Olha aí, não tá, é um preço caro. É, R$ 45,90. Só que no local mais caro, custando R$ 65,00. Poxa vida. Tem um estabelecimento aqui, que ele é careiro, hein? Não vou falar o nome, porque não convém, né? Cada um que faz a sua pesquisa, vai no Procon. Mas vou te falar uma coisa. Esse eu não vou não, viu, Totó? Não dá não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Muito caro, gente. Por isso que é importante a pesquisa, tá? É, de boa andar. É, é muito importante pesquisar. A gente vê que alguns cortes realmente teve redução. Outros cortes, não. Outros cortes continuam caro, viu? O quilo. E é importante as pessoas pesquisarem de um estabelecimento para o outro, porque economiza. Claro, gente, que tem estabelecimento que às vezes vale a pena você ir. Questão de higiene, né? Não tem fila. Você conhece o açougueiro. Você sabe que ele vai tirar o do jeitinho. Tem tudo isso, né? Só de não enfrentar a fila, tudo isso. Você paga um pouquinho mais. Mas também não precisa exagerar, né? A gente dobrar o preço, pelo amor de Deus, hein? Daí fica difícil comer ou engolir uma carne dessa. Vou no ovo mesmo, viu? Pelo menos o ovo não engorda, né? Tá tudo certo. É saudável, mais barato do cor. Isso mesmo. 7h13 agora, 7h13min. A gente fala agora sobre o meio ambiente, gente. Porque o viveiro municipal de Três Lagoas completa 20 anos. É isso mesmo. O viveiro que funciona no bairro Santa Luzia é responsável pela arborização aqui de Três Lagoas. E hoje está de aniversário. São duas décadas aí de atividades. A nossa equipe de reportagem esteve por lá, acompanhando um pouquinho como que funciona o nosso viveiro municipal. Vamos acompanhar a reportagem. Um espaço onde o maior compromisso é com a arborização urbana. Esse é o viveiro municipal de Três Lagoas, que completa 20 anos de atividades. Um local onde é feito todo o trabalho e cuidado com as plantas, desde a semente até a colheita. Depois de cultivadas, as árvores tanto frutíferas quanto ornamentais vão parar nas praças, escolas, avenidas e outros espaços públicos de Três Lagoas. O viveiro faz a doação de mudas para a comunidade. Só neste ano, foram 14 mil tubetes doados para os moradores dos mais variados tipos. Duas das plantas mais procuradas para doação aqui no viveiro são as nativas frutíferas, como a acerola e a jabuticaba. Os benefícios da acerola são, com duas frutas, você supra a quantidade diária de vitamina C para o seu corpo. Já com a jabuticaba, o consumo previne danos hepáticos e aumenta o desempenho cognitivo. Fabiana Teixeira é funcionária do viveiro e destaca que a pessoa interessada em adquirir as plantas deve ir até o local. Só vir ao viveiro, fazer o cadastro com o documento RG ou CPF, passar o endereço, é feito o cadastro, na hora já retira muda e cada pessoa tem direito a escolher cinco espécies. E aí a cada 30 dias a pessoa pode estar retornando para poder pegar de novo. A professora Maria Aparecida adora cultivar plantas. Ela sempre morou no bairro Santa Luzia, o mesmo onde fica o viveiro, e viu ele crescer e se tornar o que é hoje. Mas só tomou conhecimento do projeto recentemente e já aproveitou para fazer o cadastro e pegar as cinco mudas. Eu vim pegar a muda de jabuticaba, que eu gosto muito, peguei uma muda de maracujá, muda de goiaba e peguei duas mudas de acerola, uma fruta maravilhosa para suco, que eu gosto muito. Eu recebi ela no tubete, é muito importante já chegar em casa e fazer o prantil, tirar do tubete, já deixar, antes de vir aqui buscar, já deixar o espaço preparado, adubar, molhar a terra, para quando chegar aqui pegar o tubete, chegar em casa e plantar, fazer o prantil. Tem muita gente que vem pegar e deixa lá abandonada e acaba perdendo a muda, é uma planta sensível, que precisa, toda planta precisa de cuidado. O local também recebe a visitação de creches, escolas e centros de referências de assistência social por meio de agendamento. Os visitantes aprendem todo o processo que vai da plantação até a colheita, conhecimentos repassados pelos trabalhadores do lugar. Todos saem dali com a consciência de que uma cidade arborizada melhora a qualidade de vida, como afirma a bióloga Rita de Cássia. Vai ajudando a formar essas crianças como cidadão, por quê? Porque a gente pega muito assim, é conservar e não destruir. Então a pessoa que vai cortar uma árvore, ela só vai cortar realmente se ela necessita, quando ela tem a consciência de que aquilo é um bem, né? Não é um, ela não está atrapalhando, não está sujando, né? Na natureza. Então ela vai pensar duas vezes. Então esse ensino, essa demonstração aqui no viveiro é para mesmo para o desenvolvimento da criança, mostrar os benefícios da planta para ela. As árvores têm o poder de alterar o ambiente no qual elas estão plantadas. Elas podem amenizar o clima, atuando como uma barreira entre raios solares e as construções. Melhoram a qualidade do ar e são grandes consumidoras de carbono. Assim, eliminando o gás da atmosfera e freando as mudanças climáticas. A bióloga Rita de Cássia listou demais benefícios que as árvores trazem ao espaço urbano. Uma cidade bem arborizada, com as avenidas arborizadas, com as frases, ela diminui o impacto do som no centro urbano, o uso do movimento dos carros, ela diminui a onda de calor, ela dá aquele ar mais fresco para o centro urbano. Além do que, ter a parte paisagística também, quebra aquele cenário de só cimento, né? Só prédios, construções, fica a área verde. Você pode ver, você vai para um lugar que só tem cimento e entra num lugar que só tem planta, você já muda totalmente, até o seu jeito de sentar, de ver, você se sente mais em paz, num lugar mais arborizado. E além do que também, nos ventos, agora que vem muito temporal, você pensa que não, mas uma construção num local totalmente sem arborização, o vento é bem mais forte. E se você mora, se você tem uma residência onde tem bastante árvore, a árvore, ela segura o vento. Então, não deixando sua casa, não vai destelhar, vai proteger sua casa. 7h19 agora, 7h19min. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo já está no Procon aqui de Três Lagoas e tem informações para a gente, porque tem gente usando o nome do Procon para aplicar golpe, Alfredo. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Novamente, isso mesmo. Ana, para trabalhar a inteligência, tem, só falta a coragem. Mas para o crime, a coragem até sobra e a inteligência não é escassa. Sobre esse assunto, vamos conversar com o secretário municipal aqui do Procon, Jandir da Cunha Viena, o Nuna, que vai nos falar um pouquinho sobre esses casos aí, esses consumidores aqui de Três Lagoas que estão sendo abordados por essa quadrilha. Secretário, primeiramente, bom dia. Nos explica um pouquinho como está ocorrendo e como alertar os consumidores. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Ana. Nós emitimos um alerta, justamente porque começaram a vir aqui reclamar que estavam recebendo os e-mails. E esses e-mails, lógico, estão infectados e para fraude, normalmente é para fraude. E nós pedimos para as pessoas não abrirem esses e-mails. Esse e-mail é um perigo porque ele vem com vírus. E muitas vezes as pessoas também... Vamos dar um exemplo. Eu tenho um problema com... Eu estou com um problema com a denúncia no Procon. E eu recebo aquele e-mail por coincidência, eu vou abrir lá, tem um boleto, tem alguma coisa, eu vou acabar pagando e caindo na mão de bandido de terceiro. Então, temos que tomar muito cuidado, muito cuidado com esses e-mails. Não abram e-mails que vocês recebam do Procon quando vocês não têm nenhum processo em andamento. Quando tem algum processo em andamento, nós mandamos e-mail com respostas, mas é diferente. Não abram e-mails, pedimos insistentemente, não abram e-mails com o nome do Procon. Já aconteceu em Campo Grande, aconteceu em outros municípios, e 3 de agosto começou agora com tudo. Já foi essa semana, acho que teve 4 pessoas que reclamaram, fora os que deletam e não reclamam, mas a gente pede para as pessoas, principalmente quem ainda não tem conhecimento, peça para um da família, para um filho, para alguém, para olhar aquilo ali, para ver o que é. Secretário, lembrando também que não é dessa forma que o Procon age. Aqueles que se sentirem ameaçados ali, vendo um e-mail suspeito, têm formas de procurar o Procon e confirmar essa força. Sim, conforme o informativo que nós fizemos, nós deixamos o telefone para a pessoa ligar, para a pessoa vir aqui no Procon, procurar o Procon, para mostrar o e-mail que ele recebeu, para ele ser orientado, porque o primeiro passo, muitas vezes, a pessoa é abrir o e-mail. Então, receber o e-mail Procon, não abram. Procure o Procon para uma orientação melhor. E os golpistas estão abrindo o leque, não é só o comerciante, até o consumidor em geral também está sendo alto. Sim, tanto faz empresa como consumidor. Eles estão mandando para os dois lados. Então, a pessoa física recebeu, não abram, a empresa também não abram, porque não tem o porquê de você abrir um e-mail do Procon sem ter um motivo, sem ter um processo aberto. Então, procure o Procon. A melhor coisa é procurar o Procon e tirar as dúvidas. Agora, secretário, para os consumidores que tiverem dúvidas, quiserem procurar o Procon, o endereço e como entrar em contato. Aqui é fácil. Nós estamos aqui na Orestes Praia da Tibéria, aqui no fundo da unidade 1 da Universidade Federal, na rua Orestes Praia da Tibéria, telefone 3929-1820, e venham pessoalmente, ligam aqui. Nós estamos aqui para atender a população. A meta nossa do Procon é que o prefeito Ângelo pediu atenda a população da melhor maneira possível. Então, nós estamos aqui para isso. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, Ana, fico alerta para quem está recebendo algum e-mail, antes de abrir, antes de clicar em qualquer link, verifique na barra do buscador ali em cima, se o site é confiável, se é seguro, se tem cadeado, HTPPS, veja certinho o hospedor do site. Geralmente, tem pessoas que recebem e-mails de instituições municipais, federais, se passando por órgãos públicos ou entidades idôneas. Só que, geralmente, no final, as pessoas não conseguem, não têm essa malícia, essa sabedoria de olhar ali no buscador o código direto do site e lá no final está um Gmail ou um Hotmail sem ser um hospedor direto do órgão. Então, vale a ressalva, verifique antes o hospedor, faça ali uma triagem e, em caso de dúvida, pode procurar o PROCON na Rua Orestes Prato Tibere, no fundo do Campus 1 da UFMS. Está certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. 7 horas e 24 minutos, 7h24. Nós vamos ao intervalinho e já já a gente volta para conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Educação. É já já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3.565. RCN Notícias. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do Hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. RCN Notícias Agora às 7 horas e 27 minutos, eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 horas e 28 minutos, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Educação e Cultura, a Ângela Brita, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar um pouquinho sobre a educação na Rede Municipal de Ensino. Secretária, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os Três Lagoenses, principalmente aqueles mais ligados à educação. Então, nesse momento, os papais, as mamães que nos ouvem, é uma satisfação estar aqui nessa conceituada emissora. Secretária, como que a senhora avalia hoje o trabalho da Secretaria Municipal de Educação? Já estamos em setembro, logo caminhando para encerrar este segundo semestre. Qual a avaliação que a senhora faz? Ana, de entregas, nós tivemos um ano bastante positivo. Nós entregamos ônibus novos, vans adaptadas. Nós, agora, no mês passado, recebemos, adquirimos três novas vans que poderão estar transladando nossos estudantes com deficiência. Isso é uma questão determinada pelo nosso prefeito. Eu lembro o dia que essas vans chegou e ele fez uma festa, né? Porque realmente era algo bastante esperado. Brinquedos novos, novos equipamentos para as cozinhas, carteiras novas. Nós também entregamos dois kits escolares este ano. Um no início do ano e um outro agora no meio do ano. A gente detectou que sempre, quando chega ali no meio do ano, as crianças já estão com o caderninho já surradinho, usado. E essa metodologia que nós utilizamos desde o ano passado tem contribuído muito com as famílias, né? E a gente vai repetir até o final da gestão do guerreiro. Também este ano entregamos o uniforme para o inverno, né? Para o frio. Entre várias outras coisas, né? Que agora eu não me lembro. Mas, além de tudo, Ana, este ano é um ano decisivo no sentido da medição, né? Realmente da aprendizagem das crianças, né? É um ano em que nós temos aí a prova do Saeb e aí eu quero conclamar os pais. A gente tem feito um trabalho muito bacana junto aos diretores, que, assim, falta zero, né? A participação tem que ser de 100% todos esses dias. Então, nós estamos aí com uma equipe muito bacana fazendo a busca ativa, né, desses alunos. No dia da avaliação, a gente quer colocar todos os carros, ônibus disponíveis, porque se alguém não puder ir na escola por qualquer motivo, né? A gente quer buscar essa criança, mas ela precisa estar na escola para fazer a avaliação. Quando que vai ser? Vai ser agora no período de 23 de outubro a 10 de novembro. Quem que realiza essa prova? O Ministério da Educação, né? Uma avaliação externa e que, para nós, é muito importante, né? Porque está fechando um ciclo, né? Então, nós tivemos aí a pandemia, né? E a pandemia atrapalhou muito. E aí, com a validação do nosso prefeito, nós colocamos projetos no contraturno, né? Para fazer o reforço dessa meninada. Também colocamos um projeto nas sete escolas mais vulneráveis que nós temos. É um trabalho de equidade, né? Aqueles que sabem menos, a gente tem que dar mais, né? Então, o trabalho, o nome do projeto chama-se Proteja. Esse projeto vai ser o escopo da nossa escola de tempo integral, né? Assim, a gente trabalha com a educação integral ampliando o tempo educativo nas escolas. Inclusive, agora, com a política do governo federal, né? Ele já aportou recurso para que a gente possa ampliar essas unidades, onde ficam as crianças mais vulneráveis, para que a gente possa atendê-los com qualidade, né? Com respeito, com dignidade. E a gente tem mostrado, Ana, e demonstrado que nem toda criança aprende ao mesmo tempo, né? E nem do mesmo jeito, né? Então, esses projetos, eles vêm com metodologias diferentes, né? Com música, com dança, com arte, né? De forma geral, e além do reforço escolar. Inclusive, eu já convido, né? Toda a população, que ali no período do início de novembro, nós vamos fazer uma amostra, né? Do que as crianças aprendem nesse projeto, e vai ser lá na Universidade Federal. Então, um momento, eles já se apresentaram na Festa do Folclore, né? E também vão se apresentar lá para as demais escolas, porque é incentivo, né? Que a gente faz. E a gente fica, assim, impressionado de como que a criança, que não estava lendo nada, daí a pouco ela está lendo o texto do teatro, né? Ela está lendo a música que vai dançar, né? Então, a gente está, assim, muito animada. E nós, Ana, em nível nacional, eu estou voltando de Brasília agora, e o tema que é, assim, gritante e está sendo muito potencializado é a educação antirracista, né? E eu sou uma militante da educação, e eu falo, assim, né? Para o prefeito, que a gente trabalha quietinho, né? Mas eu gosto de estar com os dados nas mãos, né? Mostrar para os nossos gestores, professores, né? O quanto que a gente ainda tem de racismo velado, né? Na nossa sociedade. Então, por que só os pretos, os pardos, os mais pobres fracassam, né? Eles têm menos condições? Não. Não é isso? Então, a gente precisa atender de forma equânime, né? Estas crianças. Então, esse projeto vem dessa forma. E, em nível nacional, Ana, isso é tão premente e tão potencializado, né? Pelas políticas atuais. E já vinha, né? É importante que a gente diga aqui que, desde 2022, a gente vem trabalhando nesse viés. Eu digo, eu dizia assim, né? Eu tenho uma hipótese, né? Qual o acordo fracasso, né? Nosso. E aí, quando nós fizemos o diagnóstico, junto com uma professora da Universidade Federal de Ouro Preto, vinculado à Fundação Lema, né? Que é a parceira nossa, a gente teve isso escancarado, né? A gente sofre com isso, porque a gente não gostaria que nós tivéssemos, mas, infelizmente, nós temos. Mas ainda tem muitos casos registrados nas escolas, por exemplo, de alunos que alegam que sofreram algum problema. É, e aí é muito interpretado como bullying, né, Ana? Mas a gente sabe que não é bullying, né? Que é racismo. Então, eu tenho um aluno, assim, que é muito referência pra mim, né? Nesses dois anos, e que quando eu tive a oportunidade, né, de ficar junto dele, de falar com ele, né? E de conversar com ele, né? Ele é um menino preto, gordinho, muito inteligente e que não estava lendo, né? E eu dizia, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho vergonha de ser preto. Eu tenho vergonha de ser gordo, né? E eu falei, mas e agora no projeto? Não, agora eu sei que eu posso dançar também, né? Eu sei que eu posso cantar. Eu falei, está te fazendo bem? Muito bem. E eu descobri, Ana, que esse menino, eu estava investigando a leitura deles, né? Porque eu vou, assim, à sala de aula e impressionante que a gente estava lendo um trecho da Bela e a Fera e, ao final, estava escrito Arrevoar, né? E ele leu Arrevoar. Eu disse assim, uai, você sabe francês? Eu sei. Eu falei, como que você aprendeu? Vendo os filmes franceses. Aí eu olhei assim, eu falei, professora, a senhora sabia disso? Né? E são pérolas que estão lá, né? Precisando de um cuidado especial, né? Então, isso, para nós, é muito caro. E eu sempre falo para os meus diretores, né? Para a minha equipe, não é porque a professora é negra. Que isso fique bem claro, né? Parece que a gente tem essa sensibilidade maior porque a gente viveu na pele, né? Mas é porque eles precisam, eles estão lá. E muitas vezes, Ana, passa invisível, né? Eu estou ensinando e tá, olha, aqui ele não aprendeu porque não quis. Eu dei a mesma oportunidade para todos e não é assim, né? E vocês têm trabalhado isso nas escolas? Isso, nas escolas. Nós temos trabalhado a questão da equidade de forma muito firme, sabe? E eu estou, assim, muito feliz com os meus gestores, com a equipe técnica nossa, né? Que abraçou esta questão da equidade. A formação com a Fundação Lema, Ana, também ajudou bastante, né? Porque uma coisa é a Ângela falar, né? Outra coisa é eles virem de fora que é política, é política pública de equidade, né? Porque senão essas pessoas sempre terão menos oportunidade na vida, não é? Então a oportunidade tem que ser para todos. E a educação, Ana, é uma luta. Eu tenho 42 anos, né, de vida educacional. E esses dias eu assistindo uma palestra do Bernardo Toro, que é um colombiano, ele dizia assim, nós temos que lutar para que a educação seja um bem público. O que é isso? Ele faz uma comparação com a água. A água é um bem público, né? Então, para eu dizer assim, que a água é um bem público, todos têm que receber a água com a mesma qualidade. Não importa se ele mora na periferia, no centro da cidade, se ele é rico, se ele é pobre, não é? Ele vai receber a educação com a mesma qualidade. E é disso que a gente está falando, né? Então agora, com o governo federal, essas políticas vêm sendo mais potencializadas, né? Agora, esses três dias em Brasília, foi dito muito isso, né? Da gente trabalhar essa educação, a alfabetização, né? No sentido, porque o seminário foi sobre alfabetização, mas no viés antirracista, né? Porque hoje está sendo muito pungente nas escolas. E a gente tem que, como se diz, combater firmemente essas questões. E com políticas públicas. E a gente vem fazendo isso. O nosso prefeito, eu costumo dizer, e eu falei isso em Brasília, Ana, porque a gente teve a oportunidade de ser convidada, né? Para estar falando lá e das políticas que a gente está realizando aqui. E eu sempre pontuo isso, porque o nosso prefeito, ele é um sobrevivente, né? De tudo isso. Uma pessoa pobre, passou aí por várias questões, não teve condições de estudar, né? E a história dele é de um sobrevivente que resistiu. Mas quantos não têm, né, esta energia que o guerreiro tem? E o mais lindo de tudo isso, eu falo isso para ele e muitas vezes eu me emociono mesmo, porque ele poderia não estar nem aí para a educação, né? Mas ele tem, assim, colocado para nós, né? Aquilo que eu não tive, né, condições, eu quero que a nossa educação seja realmente referência e principalmente para aqueles mais humildes, né? Assim como fui e não tive essa oportunidade, né? Então, é um trabalho muito bom de a gente estar sendo... de estar realizando. Só que assim, né, Ana? A gente não consegue tudo, né? Ainda estamos devendo um pouquinho para a questão da deficiência, mas eu quero... Da deficiência principalmente para os autistas, né? Isso é que eu ia questionar a senhora, inclusive, secretária, porque a gente tem visto uma evolução na educação, só que por outro lado ainda tem essa classe, esses alunos autistas, mães, cobrando melhoria, acompanhantes, né, para essas crianças. Eu não vou dizer, assim, o que nós vamos realizar ainda, porque a gente está em tratativas muito bacanas, né? Que vai culminar... Eu falei com o prefeito a semana passada, validamos várias questões muito, muito bacanas, que a gente não vai colocar em prática ainda esse ano, mas em 2024 com certeza, porque tem questões, Ana, por exemplo, que dependem até do estatuto, né? Porque você sabe que o profissional de inclusão, ele nem no nosso estatuto, no plano nosso de educação, ele está, né? Então, a gente foi... Hoje nós temos 173 crianças autistas, fora os especiais que a gente tem, né? Da educação especial, que são 400 e poucos. 173 são autistas. 158, um para um, estão sendo atendidos, né? Esses outros, não é que eles são atendidos, mas tem um autista do grau 1, que muitas vezes fica um profissional para cada dois. Então, aí fica essa diferença. Mas aonde que está o problema? É a quebra de vínculo, né? Então, o estagiário, ele nem sempre ele quer ficar, né? Eu falo que hoje as pessoas estão fazendo pedagogia, Ana, e eu não entendo por quê, né? Porque não tem uma missão, não tem um amor por aquilo, né? Então, a primeira dificuldade que eles encontram, eles abandonam, né? Mas a senhora acha que os estagiários estão preparados para lidar com os autistas? Porque a gente vê muito isso, as mães questionando, ah, os estagiários não são preparados para acompanhar o autista. Não, eles são, Ana, eles são preparados, né? Eu acho que o nosso maior problema hoje é a quebra de vínculo, né? Por isso é que a gente quer contratar pessoas profissionais mesmo de inclusão para que eles permaneçam com esses meninos. É esse aí o nosso problema hoje. Porque aí também tem a formação continuada. Porque não é que não tenha formação. É que sempre eles estão saindo, né? A gente está sempre começando. Era como os professores antes do concurso, né? Você fazia a formação, no outro ano vinham novos professores. Então, a partir de 2002, a formação continuada, que eu costumo dizer, inclusive falei isso no Inep, né? Que está muito complicado. Porque a formação dos pedagogos hoje, em especial, Ana, a maioria... E aí eu não estou fazendo uma crítica às universidades, às faculdades, à distância, né? Mas fazem de forma aligeirada, né? Não tem mais aquele compromisso que nós tivemos lá no banco da universidade, que fazia o estágio direitinho, que via se realmente queria. Então, hoje, além de você fazer a formação continuada, você tem que fazer muita coisa da inicial, né? Porque as pessoas vêm sem conhecimento, na grande maioria, do desenvolvimento da criança, né? Então, por que a criança aprende? Em que tempo que ela aprende? O que é que ela tem que aprender naquela determinada idade? Isso é fundamental, né? Esse tipo de formação para os nossos profissionais de... Não são profissionais, né? Os estagiários, os auxiliares de inclusão, é dado constantemente. E também no chão da escola, né? As nossas profissionais, a Miriam, né? Que é a doutora Miriam, ela é muito cuidadosa com essas questões. Mas nós temos esse problema que, com a graça de Deus, o ano que vem a gente vai sanar, né? Uma clínica escola que os pais cobram seria viável? A clínica escola, Ana, envolve saúde. Quando você fala clínica, você já está colocando saúde. Nós temos um projeto, que eu não vou falar agora, porque é depois dessa reunião, né? Que vai ajudar muito, né? Inclusive, a gente já tem um espaço, tem tudo para isso, né? E o prefeito validou. Mas a gente quer, na reunião que nós vamos ter com a Câmara, a Nadir, né? E nós da educação, a gente colocar as nossas propostas, porque a gente quer começar um ano bastante tranquilo, né? O ano que vem. Quando o Tabone esteve aqui, ele já falou, né? De algumas questões que estão lá com ele, da saúde e da educação. Uma das coisas é demanda nossa, né? A gente está aí contratando sete psicólogos, né? Enfim, a gente quer realmente dar uma potencializada... E justamente é isso que essas mães cobram, né? Psicólogos para passar por essas crianças, né? Laudo, que elas pedem ter um acompanhamento médico. E esses psicólogos, Ana, eles não vão ficar em secretaria, né? Eles vão ficar de forma itinerante, fazendo esse processo de inclusão, né? Trabalhando ali com a comunidade escolar, né? Porque a comunidade escolar também precisa. Eu, Ana, eu tenho um projeto que eu gostaria muito ainda da gente implantar aqui, né? Eu acredito muito que as mães também precisam, né? Não é fácil você ter um filho autista, né? E eu conversava muito com o prefeito isso. E ele sabe disso. Ele fala assim, amada, né? Porque a gente fala, amada, não é fácil, hein? Né? Então ele tem essa sensibilidade. Tem essa sensibilidade. Mas muitas vezes, Ana, e na grande maioria das vezes, é tudo muito lento, né? E nós, assim como ele, não gosta de anunciar antes que esteja tudo concretizado, né? Olha, tal tempo sai isso, tal tempo aquilo outro, né? Então por isso que a gente está esperando, né? Para a gente lançar aí esse, diríamos assim como diria ele, né? O pacote de inclusão, né? Que vai ser muito bacana, tá bom? Bom, secretário, um outro assunto agora com esse calorão, né? Como que está a situação das escolas, unidade? Todas as escolas têm ar-condicionado? Ana, não tem aquelas que nós não temos ainda a estrutura elétrica, né? Mas as demais estão. E aquelas, por exemplo, os seis novos, né? Foi ontem, acho que terminou Santa Luzia, que é o Elize. Agora a gente sempre fala Santa Luzia, né? E estão agora no CI Acácias e também no Edneia, né? E a gente está correndo, né? O pessoal da empresa já vem instalando. É que são muitas unidades e muitas salas, né, Ana? Mas só nas novas, nos seis novos que não tem? Não, nas outras tem. Eu não sei preci... Não, não falo todas por conta... Eu vou dar um exemplo. Joaquim Marques tem, né? Só que lá tem um problema. Você liga todos os arcais, a energia, né? Então nós fizemos agora, até com uma empresa de engenharia, um levantamento do que que falta, Ana, né? Em todas as escolas para que possa suportar os ares condicionados, né? É igual na casa da gente. Se você ligar todos os ares, né? Se ela não for adequada, isso vai acontecer. Então nas escolas que são mais antigas, a gente tem esse problema, né? Ares condicionados, Ana, a gente adquiriu para todas as escolas. Entende? Aquelas que não estão instalados ainda, é porque a gente está com o problema... Minha parte elétrica. Minha parte elétrica, tá? Hoje, para o ano que vem, vocês já estão iniciando, inclusive, o processo de conversar sobre a questão da matrícula para o próximo ano. Já tem uma previsão para quando vão iniciar as matrículas? E quantas novas vagas devem ser criadas para o próximo ano? Como que estamos em relação à fila de espera, crianças que estão fora da sala de aula, do CIS por falta de vaga? Ana, de zero a três é o nosso ponto nevrálgico, né? Nós temos aí cerca de 500 crianças que ainda estão aguardando, de zero a três. Mas de um ano para o outro é assim, aquelas crianças que estavam no berçário ou no G1, né? Que a gente fala, elas vão para o 2, aí vão aparecendo as vagas do G1. Aí o G4 vai para o G5, né? Aí já vão formando as novas vagas. Então a gente tem a possibilidade aí de atender. Ela fez o levantamento para mim, mas hoje a gente nem ia falar de vagas. Mas é uma questão aí que nós vamos ter ainda demanda. Se a gente for olhar o movimento da cidade, no dia de hoje, a gente não tem assim um boom, né? De pessoas chegando, essa coisa toda. Porque a gente fica também observando isso. Mas nós temos um problema muito sério aqui, que são as pessoas que ficam aqui de forma flutuante. Então a gente vê pelas matrículas, Ana. Tem pessoas que saíram, por exemplo, 27 de julho, né? Saíram. Quando foi 15 de agosto, elas queriam voltar porque não deu certo lá. Aquela coisa toda, né? Isso porque foram para a Bahia. Mesmo vinculada a celulose, tá? Aí tem os que vão também para Ribas. Aí não gostam de Ribas, retornam para cá. E isso causa problema na escolarização, tanto para as cidades como para nós. Este aluno que está em trânsito, né? Ele se prejudica, né? Enquanto aprendizagem, enquanto fluxo para nós também. Porque na hora que vai fazer a avaliação, aonde que esse menino está? Entende? Muitas vezes não deu nem para fazer a transferência. Então, assim, e nós temos muitos. Nós temos aí uma população flutuante, né? Muito grande, né, Ana? Então, essas questões também são muito difíceis da gente metrificar mesmo, né? Mas a gente está preparado, sim. Principalmente de quatro em diante, né? A zero a três, como eu disse, é um nó que nós temos, né? Esse ano o prefeito já determinou, né? Como se diz, a construção do outro CI, que ainda começa esse ano. Onde que vai ser isso? Vai ser ali no Mais Parque, naquela região lá de cima. E ainda deixar para o ano que vem, vai iniciar só, né? Ali na região da Nova Três Lagoas, né? Ali, Olga Salate, por ali, que é um lugar onde nós temos um fluxo de população crescente, né? E a nossa demanda é maior. Porque a gente olha sempre o mapa, né, da cidade. Então, seriam mais dois CIs construídos no próximo ano. Isso ainda... Não falo construído, porque demora aí um ano e pouco, né, Ana? Mas que já estará iniciado. E escola, secretária, tem previsão de mais uma escola? Temos, nós temos uma previsão, até foi uma solicitação, né? Agora, nessa pesquisa que a secretaria da Soila fez, né? De finanças de tempo integral, né? Que seria ali no Montanini. E também estamos... Já está com terreno, tudo pronto, tá? Para iniciar, inclusive, projeto pronto já. A nova escola Júlio Colinas, né? Porque aí, hoje, ela atende nem 200 crianças, vai passar a atender quase 600. Então, é um número de vagas muito importante, né, para a população. E um lugar ali que vai agregar vários bairros também, né, ali. Hoje tem quantos alunos na Rede Municipal de Ensino, secretário? Até ontem, 16.503 alunos. Bastante, né? Bastante. Mas eu falo para o prefeito que nós... Eu, pelo menos, vou sair frustrada da gestão, porque eu queria fechar com 17 mil. Essa era a nossa meta, né? Mas é um número grande, né? Nós iniciamos aí com 13 mil. Nada, nada. Isso foram 4 mil alunos a mais, né? Que nós temos. Maravilha. Secretário, eu quero agradecer a sua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, Ana, e conclamar aos pais, né? Para que enviem seus filhos para a escola. Também conclamar as nossas escolas. Mesmo nós termos enviado as CIs recomendando, né? Deixa as crianças tomarem água, né? Evitar exercício. Até os passeios a gente suspendeu, Ana, tá? Porque, geralmente, às sextas-feiras, você pode ver que a criançada está aí passeando, né? Não é um período propício, né? Vamos ficar na escola, tomar água, a merenda muito mais fresca, com mais frutas, né? Nesse momento. Então, a recomendação foi feita, tá? E para os pais, a única coisa que a gente quer é que eles encaminhem as crianças para a escola. E no dia da avaliação, porque nós temos duas avaliações, Ana, no segundo ano, né? Que nós vamos ter, que é muito importante a avaliação do segundo ano. Eu não coloquei isso. Hoje, Ana, a aprendizagem das crianças está vinculada a recurso público, tá? Então, se os alunos, se a gente não demonstra que as crianças não estão aprendendo, isso é uma perda até de CMS para o município, entendeu? Então, a gente tem que estar com as crianças aprendendo. Quando a criança vai para a escola no dia da avaliação e tem 100% ali, a gente já tem um ponto a mais. Então, é muito importante, porque quando eles fazem a regra, né? Que dá o índice de qualidade do ensino do município, essa questão da transferência, essa questão de não levar criança para a escola, muita falta, reprovação, tudo isso é medido, entendeu? Então, o nosso trabalho tem sido incansável. E a gente precisa demais das famílias. A gente pede, porque os nossos professores estão dando tudo de si, né? A gente sabe, com essa diversidade que a gente tem em sala de aula, né? De diferentes tempos de aprendizagem, mas a gente precisa muito das famílias, né? Para que eles encaminhem seus filhos para as escolas, para que nós tenhamos aí um ano... Que possamos fechar o ano, né? Com bastante sucesso e o mais importante para todos nós, para o prefeito que faz todo esse investimento lindo, né? Para nós também, equipe técnica, a quem eu quero também aqui mandar o meu abraço, né? Para toda a equipe das escolas, das secretarias, né? A gente tem se empenhado e a gente precisa de dar as mãos. Ana, eu tenho dito. É preciso uma aldeia hoje para a gente ensinar uma criança, para que uma criança aprenda. Então, não é sozinho o professor, né? Eu preciso da imprensa, a gente precisa das famílias, a gente precisa dos políticos, né? Todo mundo junto para que esses meninos e meninas realmente aprendam na idade certa. Isso é importante. Não adianta ficar lá na escola reprovando. Eles têm que serem aprovados na idade certa, porque são eles, Ana, a nossa futura geração, né? E este é o presente que a gente quer deixar para o futuro. Com certeza, secretária. Nós que agradecemos. E é muito importante realmente os pais ficarem atentos, né? Enviar os filhos para a escola para que o município continue recebendo recursos do governo federal, os investimentos conforme a secretária vem, de acordo com a presença dos alunos, o número de alunos. E a educação é fundamental, gente, na vida e na formação de qualquer cidadão. 7h59, com esta entrevista a gente encerra o RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta na segunda-feira, 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia, uma excelente sexta e um excelente fim de semana. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini 3565. RCN Notícias Seu Sábado da Maquina Cultura é tudo de bom.